A data é 15 de dezembro de 2010, ou Sol 2449 na missão do Opportunity para encontrar evidências de oceanos no passado de Marte. Até este ponto, enquanto atravessava dunas de areia e planícies, o Opportunity havia viajado mais de 25 quilômetros, investigando rochas, crateras e leitos rochosos. As áreas que ele havia explorado até agora continham pistas que sugeriam que essas áreas eram regularmente inundadas por água, embora não conseguisse confirmar que um corpo de água constante esteve presente ali, como um oceano. O ambiente hostil de Marte também começou a prejudicar o Opportunity que logo apresentou defeitos em alguns motores a bordo, e impossibilitando a ação de recolhimento do seu braço robótico. Mesmo diante de tantos desafios, nosso perseverante campeão acabara de chegar à cratera de Santa Maria. Mas para os cientistas, a perspectiva mais emocionante para a missão estava finalmente no horizonte. Uma grande cratera de 22 quilômetros de largura, onde as argilas foram detectadas pelo orbitador de reconhecimento de Marte, o MRO. As argilas são importantes porque são minerais hidratados, o que significa que a água da superfície provavelmente se acumulou ali por longos períodos de tempo. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil, e juntos vamos seguir a jornada do Opportunity e explorar o que ele viu e descobriu ao redor da cratera Endeavour. Depois de passar três meses sem intercorrências na cratera de Santa Maria, o Opportunity rumou para a colina mais próxima da borda da cratera, conhecida como Cape York. Ao longo do caminho, ele encontrou algumas pequenas crateras, algumas das quais eram muito jovens, com material ejetado do impacto espalhado por todo o lugar. Mas o Opportunity não ficou por ali muito tempo. Aproximando-se da cratera Endeavour, o Opportunity finalmente foi capaz de ver alguma variação na paisagem após anos simplesmente cruzando planícies de dunas de areia. Picos e colinas começaram a surgir no horizonte conforme o Opportunity se aproximava da borda da cratera. Em Sol 2709, o Opportunity finalmente chegou a Cape York, e especificamente um lugar conhecido como Spirit Point, em homenagem ao rover irmão do Opportunity, que havia chegado ao fim de sua missão no outro lado do planeta apenas alguns meses antes. O Opportunity tinha viajado mais de 30 quilômetros até este ponto, o que era 50 vezes mais do que a distância original planejada para a missão. Os planejadores da missão decidiram não conduzir o rover para dentro da cratera, pois, novamente, pontos de interesse foram encontrados ao redor de sua borda. Ali o leito rochoso estava exposto à superfície, o que permitiu ao Opportunity estudar as rochas mais antigas que tinha visto até agora em toda sua viagem. Foi também ao redor desses picos e colinas ao longo da borda que os minerais hidratados, ou argilas, foram detectados pelo MRO. Empoleirado no topo do Spirit Point, o Opportunity olhou para a cratera Endeavor e nos deu uma boa perspectiva de quão grande ela é. Desde o início, o Opportunity começou a descobrir fenômenos nunca antes vistos em Marte. Você deve se lembrar nos episódios anteriores que o solo encontrado ao redor das áreas que o Opportunity havia explorado, continha incontáveis rochas lisas, minúsculas e redondas, que foram apelidadas de mirtilos. Perto da Endeavor, nenhum mirtilo foi encontrado. Em vez disso, o solo parecia muito mais grosso, as rochas mais afiadas e não tão arredondadas. Os controladores da missão ficaram tão impressionados com a variação dessa área em comparação com o local do pouso inicial, que disseram que essa seção da missão fornecia o equivalente a dois locais de pouso pelo preço de um. O primeiro ponto de interesse examinado pelo Opportunity foi uma grande rocha ejetada chamada Tisdale 2. Era diferente de qualquer outra rocha até agora examinada em Marte. Ela tinha características vulcânicas, mas continha mais zinco e bromo do que visto anteriormente. Foi determinado que era um tipo de brecha, velhos fragmentos de rocha fundidos. Essa foi mais uma evidência para a água no passado. O impacto que lançou esse pedaço de material ejetado provavelmente liberou água quente subterrânea que depositou zinco na rocha. A apenas uma curta distância de Tisdale 2, o Opportunity descobriu talvez a evidência mais conclusiva até agora de que de fato existiu água em Marte. Você consegue adivinhar de que evidência estamos falando apenas olhando pra essa foto? Olhe atentamente para a parte inferior da imagem e você verá uma linha branca fina exposta nesse afloramento. Um exame de perto do veio revelou que era gesso e o espectrômetro de raio-x de partículas alfa no braço do rover detectou os minerais cálcio e enxofre, juntos produzindo o sulfato de cálcio. Eles chamaram esse veio de Depósito Homestake e provavelmente se formou a partir da água dissolvendo o cálcio das rochas vulcânicas que se combinaram com o enxofre e então foi depositado como sulfato de cálcio em uma fratura subterrânea que mais tarde ficou exposta na superfície. O impacto que lançou Tisdale 2 provavelmente teve algo a ver com esse veio também. Se esse for o caso, isso mostra que a água já fluiu por fraturas subterrâneas em Marte. Uma análise posterior dos dados coletados pelo Opportunity mostrou que não apenas era provável que fosse gesso, mas também que a água aqui era muito menos ácida do que em outras regiões do planeta, o que significa que poderia ter sido mais propícia à vida no passado. O inverno marciano logo estava chegando, significando dias mais curtos e um sol mais baixo no céu. Para um veículo espacial movido à energia solar, incapaz de ajustar o ângulo de seus painéis solares, esta não era a situação ideal. Mas pela primeira vez desde o início da missão, o Opportunity teve a oportunidade de passar o inverno em uma encosta voltada para o sol, confinado a uma área chamada Greeley Haven. Além de voltada para o sol, esta área também era rochosa, permitindo ao Opportunity algumas rochas para exame durante esses poucos meses. Este panorama de 360 graus mostra os rastros do Opportunity enquanto ele navegava cuidadosamente até os seus alojamentos de inverno. O fato de o Opportunity ter que esperar alguns meses em um local de descanso foi realmente útil, já que o espectrômetro Mossbauer no braço do rover usava a radiação de cobalto 57 para determinar a composição de uma amostra. No entanto, o cobalto 57 tem meia vida de apenas 9 meses, o que não seria um problema para uma missão de 3 meses do rover. No entanto, o Opportunity já estava em missão há 8 anos, e examinar a composição de uma rocha nesse período levava semanas, em comparação com a meia hora que levaria no início da missão. Quando não estava examinando rochas, também poderia usar o seu tempo para estudar pequenas oscilações na rotação de Marte a fim de obter informações sobre o núcleo do planeta. São necessárias muitas semanas de rastreamento de rádio do movimento de um ponto na superfície dunas de Marte para medir as mudanças no eixo de rotação do planeta, algo que não podia ser feito antes, pois o Opportunity estava sempre em movimento. Essas oscilações indicariam se o interior de Marte ainda está derretido ou não. A espera do Opportunity também significava que ele poderia examinar os efeitos do vento nas dunas de Marte de uma perspectiva do solo, mesmo em um nível microscópico, usando a câmera microscópica em seu braço, verificando se há pequenas mudanças ao longo dos meses em que esteve parado. Meses se passaram e o inverno estava logo chegando ao fim. Em Sol 2947, o Opportunity mudou-se novamente pela primeira vez desde que montou o acampamento em Greeley Haven. Felizmente, tudo que estava funcionando antes parecia ainda estar funcionando e o Opportunity partiu para o seu próximo ponto de interesse. Os dados do MRO sugeriram argilas presentes nesta área, e a equipe da missão estava determinada a encontrá-las. Um belo afloramento foi avistado em torno de Sol 3057, e a câmera microscópica revelou algo sobre esse afloramento que ninguém esperava. Muito parecido com o local de pouso do Opportunity, essas rochas de mirtilo polidas e suaves foram observadas. No entanto, desta vez, elas estavam incrustadas na rocha. Eram também menores do que o Opportunity tinha visto antes, apenas alguns milímetros de diâmetro, e não eram ricos em ferro como os mirtilos do local de pouso. Alguns dos mirtilos expostos observados foram corroídos, revelando a sua estrutura interna. Os cientistas descreveram esses mirtilos como crocantes por fora e mais macios no meio. Eles eram diferentes em concentração, diferentes em sua estrutura, diferentes em sua composição, e também diferentes em distribuição. Era um grande mistério. O Opportunity tinha apenas mais um lugar para visitar em sua viagem ao redor de Cape York, e era a mancha de argila apelidada de Whitewater Lake. No caminho para lá, a Terra e Marte estavam passando por uma fase chamada Conjunção Solar, onde Marte estava atrás do Sol, o que causava um bloqueio nas comunicações entre os controladores da missão e o rover. Isso já havia acontecido algumas vezes durante o curso da missão, mas desta vez o Opportunity deu aos controladores um certo susto, pois durante o blackout da comunicação, o computador de bordo do Opportunity foi reiniciado em modo de espera. Felizmente as comunicações foram restauradas e o Opportunity reiniciou corretamente para continuar em seu trajeto até o lago Whitewater. E foi lá que o Opportunity descobriu o Esperance, a rocha pálida no centro superior desta imagem, que tem aproximadamente o tamanho de um antebraço humano. Era isso, enfim o tesouro que os cientistas estavam procurando. Foi constatada que a composição de Esperance era mais alta em alumínio e sílica e mais baixa em cálcio e ferro. Mais do que em qualquer outra rocha que o Opportunity examinou em mais de 9 anos, em Marte. Os testes confirmaram que essa rocha tinha um conteúdo de mineral de argila devido a alteração intensa pela água. O Opportunity passou semanas ali, certificando-se de que as medições estavam corretas, conseguindo tudo o que podia ser feito antes que o inverno marciano chegasse novamente. Novos locais de interesse foram definidos em uma região chamada Solunder Point, uma encosta voltada para o Sol na próxima colina a 1,5 km mais ao sol. O Opportunity deixou o Cape York em Sol 3344 depois de passar 9 anos terrestres ou 5 anos marcianos na superfície de Marte. Ele havia encontrado a melhor evidência em qualquer missão ao Planeta Vermelho, de que a água com pH neutro já existiu no Planeta Marte. E qual seria a próxima etapa de sua missão? Bem, vamos guardar isso para o próximo episódio. Então é isso, a descoberta mais importante em Marte. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e inscreva-se para não perder os vídeos seguintes. E se você é novo no canal, confira aqui na direita da tela a playlist para os vídeos anteriores desta série sobre o Rover Opportunity. Quer ajudar o Projeto Açam Brasil a se manter? Conheça o Clube de Canais do YouTube, no qual você pode ser um membro e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos. E se você já é um dos nossos queridos membros e apoiadores, confira as novidades aqui na aba Comunidade. Recentemente criamos um grupo de contato no Telegram para membros do Clube de Canais e apoiadores do Apoia-se. E um especial agradecimento por todos que vem ajudando o projeto com doações todos os meses. Muito obrigado e até o próximo vídeo.